José Soares, conhecido popularmente por Zé Viagem, liderança política de Santo Antônio Jesus. Ele que coordena a campanha pró-reeleição do deputado federal Paulo Magalhães, PSD. Por que a escolha do candidato, dentre tantas outras disposições do eleitorado? Pela sua experiência política, pelo que ele já fez pela Bahia e diversos municípios. Um homem que está sendo votado em mais de 100 municípios da Bahia, mas carinha. Então, ele tem muito a oferecer para Santo Antônio Jesus. Você, eleitor, que me ouve nesse momento, pense muito na hora de dar seu voto. Não dê seu voto aos deputados que nada fizeram para Santo Antônio Jesus e nada fizeram para a Bahia. Vote certo, vote Paulo Magalhães, que você será bem representado. Como tem sido realizada a campanha e o que a população pode esperar do deputado reeleito Paulo Magalhães? A população de Santo Antônio Jesus pode ficar tranquila porque está votando um homem de bem. Um homem que tem oito mandatos, muita experiência, conhece o parlamento brasileiro como ninguém. E fará muito por Santo Antônio Jesus. Eu queria inventar esse deputado que a gente aqui de Santo Amaro precisa dar o voto casado. Porque foi Paulo Magalhães que quando a gente não tinha naquele momento ninguém para nos ajudar. Foi ele que chegou a legitimar a Sânia, junto com o senador até o entrar. E é o nosso formador, o formador que está sentado para eles brasileiros, principalmente, trazendo a vacina para nós. Eu escolhi Paulo pela confiança que eu tenho nele, pela confiança que ele sempre demonstrou em todos os municípios que é votado. Nossa campanha está sendo de pé no chão, aquele voto suado, de casa em casa, esclarecendo ao eleitor por que se vota nas pessoas de bem para o melhor, para a democracia.